Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360 O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão Acesse já e atualize o seu game Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitória Cheios de confiança Os melhores do mundo se encontram e a partir de agora você mergulha nesse grande espetáculo Você que se liga na Globo Os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida Depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times Reinaldo Olha lá já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início Autoriza Bola rolando E na Globo você acompanha todos os detalhes Se manda na velocidade Se apresenta como um ponta, bora para ele Vai se mandando para o campo de ataque Jogada que todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas e para marcar, e para marcar Vai recebendo, já protege Ficou com ela, carregou Para o gol Impressionante senhoras e senhores do Brasil inteiro ligado Bola rolando Bola rolando Tirei coca de cabeça Na esquerda Se aproxima ali Quem sabe o gol agora Subindo para atirar em cabeça É o tiro de lá Tentou sair jogando bem pelo meio Ah, bora o fô Bola rolando Desembora Sai Mesmo ali O momento do passe Tinha um jogador ali dando condição A posição era boa Precipitou o assistente Veja aí o Cristiano Ronaldo Vai se mandando Para o campo de ataque tem muito jogo pela frente ainda, hein, é que ele cabeça no seu estilo conduzido, vai lá, vai fazer a cobrança do lateral fez a falta veja aí o Cristiano Ronaldo, Chapecoense Bruno, toca curtinho ficou com ela, carregou outra vez quem sabe um gol agora dominou bonito, chamou no pé esquerdo faz um corte faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time não tira mais uma esperando o cruzamento recebeu, levou pra perna esquerda olha o gol, olha o gol, olha o gol gol na feira e Cristiano Ronaldo é o nome da emoção o artilheiro do time o gol desde o comecinho pra você Paulinho Alba a declarar sobre o gol legal, Luiz Chapecoense vai vencendo olha, domingo no esporte espetacular nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão e a gente convida você a participar mande sua opinião ou pergunta pro Caio Ribeiro com a hashtag Brasileirão no E.E. quem será que vai ser o artilheiro do campeonato e o campeão é domingo é no esporte espetacular e já recupera a força de bola vai ficando com a bola traz pro pé direito preferiu servir atrás mas de cabeça tira mais uma é, mas tem dia que a fase tá estranha né Chapecoense 30 minutos ficou com ela carregou tenta o cruzamento olha ele com a bola estira mais uma tem muito jogo pela frente ainda nota passes valorizando a poste de bola se movimenta bateu pro gol olha o gol olha o gol olha o gol 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 algo a declarar sobre o gol, legal Luiz, aqui, Grêmio, Grêmio, que beleza de toque, agora haja paciência, Grêmio, vai lá para a cobrança do lateral, vai até a linha de fundo, que são os grandalhos, sumiu para tirar, bateu, Chapecoense, 40 do primeiro tempo, já já tem show do intervalo para você, nem lá nem cá, pode se lamentar mesmo, agora vai ficando com a bola, ficou com ela, carregou, tira mais uma, para fazer a cobrança do lateral, tira mais uma, se movimenta, recebe, bateu para o gol, capita, fim de papo no primeiro tempo, já já nós voltamos, futebol na Globo, aqui a emoção, ele autoriza a bola rolando, está valendo o segundo tempo, pela direita, do seu televisor, Grêmio, do lado esquerdo, do seu televisor, Chapecoense, vai jogando mais de uma vez, de cabeça, tocou de cabeça, gol, gol, A CIDADE NO BRASIL 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 GRÊMIO ENTRA AGORA ENTROU NO JOGO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL soirée ENTOU PASSES LONGO DE CABEZZATA Can't even hit for the goal Chapeco a CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL WY meilleみ A CIDADE NO BRASIL It's four centimeters the leg of that estudess elbows as I he two reviews look olha no cabelo um jitão por ataque segue insistindo fraca passes valorizando a poste de bola se movimenta Cristiano Ronaldo é muita pressão aí tenta o passe mais à frente torcedor está tenso na expectativa do fim do jogo mas ainda estamos com 40 40 minutos para os acréscimos tenta o cruzamento segundo para tirar de cabeça tirou de lado agora vai ficando com a bola de novo dominando o desarmado trota passes valorizando a poste de bola ele tem essa característica trota muito do que tem uma lenda muito legal que está acontecendo ele está na ponta corta primeiro ocupa o outro espaço ele está sendo muito esperto o técnico cheio de jogador tático Grêmio entrou no jogo Grêmio e aí Júnior é uma mudança que deixa o sistema defensivo mais fortalecido? sem dúvida tem um poder de marcação muito maior quem sabe o gol agora chegou a linha de fundo arruma o escanteio na cobrança tira mais uma de cabeça tira mais uma e a pinta termina o tempo normal mais meia hora dois tempos tira mais uma 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 tira mais uma